Eu não me arrependo, mas não recorrer O cantor Cauã, da dupla com Matheus, ganhou as redes sociais ao contar qual o verdadeiro nome num programa de podcast. Meu nome é Osvaldo Pinto Rosa Filho. Osvaldo, opa, Cauã não deixou barato e revelou que grande parte dos colegas de profissão usam nomes diferentes do que aparece lá no registro de nascimento. Nenhum é nome verdadeiro, não é tudo falso. O do Matheus acho que é um dos únicos que é Matheus. Ele soltou até uma lista na internet e marcou cada um dos famosos. Bruni Marrone são Vinícius e José Roberto. Belo é Marcelo Pires. Isso é intriga da oposição. Estão querendo te apostar de mim. Nossa história não termina aqui. Bumuzinho é Márcio Costa Batista. O meu jeito de ser. Onde ser era você. Gustavo Lima é Nivaldo Batista. Tu fala mal de mim pra vários amigos meus. Tu fala mal de mim pra vários amigos meus. Tu fica aí cuspindo no prato que eu tô comendo. Zé Neto e Cristiano. José Toscano e Irineu Bacari. Ah, Cauã. Você esqueceu de algumas famosas na sua lista também. A cantora Anitta, na verdade, é minha chará. Larissa. Chegou a usar o nome de batismo no início da carreira. A cantora Ludmilla fez o processo inverso. Começou com o MC Beyoncé, por ser fã da diva. Mas quando fechou o contrato com uma gravadora em 2014, foi obrigada a assumir o próprio nome para os fãs. Vem ser meu carnaval do Recife, o enredo da minha escola de samba. Daniel Silveira é produtor musical. Trabalha há 20 anos na área. Nove deles com a dupla Matheus e Cauã. E revela porque tantos artistas decidem escolher um nome diferente do que foram registrados. Antigamente tinha mais esse lance de vamos achar um nome menos feio e tal. Acho que até hoje pode ter também, mas eu creio que isso é questão de identificar mesmo com o nome próprio. Às vezes tem pessoas que não gostam do nome e às vezes procuram um nome comercial para ficar, para abreviar mais, né? Tipo, ficar mais fácil de falar, né? Desde 2022, com a alteração da lei federal que permite a troca do primeiro nome, quase 11 mil brasileiros fizeram a mudança em cartório. E isso segundo os dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. Em Goiás, esse processo custa em média 300 reais e fica pronto em até cinco dias. A pessoa registrada, então, tendo atingido os 18 anos de idade, ela pode vir e requerer pessoalmente e sem qualquer motivo, ou seja, imotivadamente, a alteração do seu prenome. E independe de decisão judicial e já será de imediato averbado no registro de nascimento e emitido uma segunda via já com essa alteração de prenome. No caso dos menores de 18 anos, a mudança só pode acontecer na Justiça. E para quem se arrepender da mudança de nome, o que fazer? Então, aí, para uma nova troca, tem que ir pela via judicial. Não pode mais. Administrativamente, no cartório, é somente uma única vez.